Vira Mês Colombo! Detonamos os preços pra você levar tudo! Galaxy A1 32GB por só R$ 899 à vista ou R$ 75 mensais! Lavador Electrolux 11kg por só R$ 125 por mês! Compre na loja no colombo.com.br ou pelo ats dos vendedores! É Vira Mês! É só na Lojas Colombo!